Boa noite, meus amigos. Sejam bem-vindos. Deus os abençoe nesta noite no nome de Jesus. Tudo jóia, pessoal? Como é que vocês estão? Espero que estejam bem. Mas ainda que talvez vocês achem que não estão bem, eu lhes digo, vocês estão bem, porque a mão do Senhor está estendida sobre a vida de vocês. Amém? Muito bom tê-los aqui, pessoal. Sejam bem-vindos aqui no meu canal. Para quem não me conhece, sou o pastor André Luiz. Tenho o prazer de todos os dias estar aqui nesse altar, o altar de Deus, tendo a companhia de vocês. Queridos, eu estava hoje olhando o canal, respondendo aí os pedidos de oração, estou ainda, estou tentando botar em dia. Esses dias estão sendo muito cansativos para mim, de muito trabalho, é onde muitas vezes eu não consigo responder tudo. Eu peço a tua misericórdia. Deixa eu só tentar me justificar. Não é fácil, né, pessoal? Vocês imaginam. Estar todos os dias aqui, seis da manhã e dez e meia da noite, servindo, né? O meu objetivo é servir. Aliás, essa tem que ser, queridos, a motivação de todo servo de Deus. Nós somos chamados para servir as pessoas. E eu estou aqui para te servir com as minhas orações. Mas é cansativo e é trabalhoso, né, pessoal? Então, quando você perceber que eu demorei por responder, lembre-se disso, tá? Mas meu coração tem sentido de alegria. Meu coração tem sentido de gratidão pela tua vida. Tem alguns de vocês aqui que todos os dias estão aqui. Nós já até temos aí uma amizade, algum nível de amizade. Alguns eu tenho conhecido, fico feliz de ir nas igrejas e passo a conhecer, né? Deus é maravilhoso. Deus tem conectado você e a mim. E tem sido honroso demais estar contigo aqui, né? Então, meu coração tem sentido de alegria. Nós estamos caminhando para o último mês desse ano. Um mês, um ano difícil, perdão. E nós estamos aqui. Então, eu tenho olhado para a minha vida. Eu tenho contabilizado as bênçãos de Deus. E vocês estão nisso. Vocês fazem parte. Então, de todo o meu coração, eu oro para que o Senhor os abençoe. Que o Senhor mude a tua sorte. Que Ele venha sobre você com a poderosa mão dEle. Amém? Muita gratidão. Muito obrigado pela tua vida. Eu quero te ver feliz. Quero ver você prosperando. Quero notícias suas. Tá jóia? Então, deixa aqui nos comentários aí os seus pedidos de oração. Não sai daqui sem deixar curtida. Porque vai fortalecer o canal, né? E, gente... Eu não sei se o pessoal aqui da noite tem acesso às orações que eu faço pela manhã também. Mas, de manhã, eu tenho me detido. Eu não estou conseguindo sair daqui de 2 Reis, capítulo 20. Naquele episódio quando Ezequias foi curado de uma doença mortal. E, outra coisa que me veio aqui hoje, eu quero compartilhar com você. Ó, Ezequias 20. Segundo... Perdão. Ezequias 20. Estou cansado hoje, pessoal. 2 Reis, capítulo 20. Versículo 1, diz assim... Por esse tempo, Ezequias adoeceu de uma enfermidade mortal. O profeta Isaías, filho de Amoz, foi visitá-lo e lhe disse... Assim diz o Senhor, ponha em ordem a sua casa, porque morrerás e não viverás. Você não vai escapar. Forte, hein? Então, Ezequias virou o rosto para a parede e orou ao Senhor, dizendo... Ó, Senhor, lembra-te de que andei diante de ti com fidelidade, com o coração íntegro, e fiz o que era reto aos teus olhos. E Ezequias chorou amargamente. Antes que Isaías tivesse saído do pátio central, a palavra veio a ele, dizendo... Volte e diga a Ezequias, príncipe do meu povo. Assim diz o Senhor, o Deus de Davi, seu pai. Ouvi a sua oração e vi as suas lágrimas. Eis que eu vou curá-lo. E ao terceiro dia você subirá à casa do Senhor. Acrescentarei quinze anos à sua vida. E livrarei das mãos do rei da Síria, tanto você quanto esta cidade. Gente, então Ezequias contraiu uma doença terrível. É duro, né? Quando você descobre um câncer, quando você descobre que alguém da tua família, talvez tenha contraído uma doença mortal. Você fica sem chão. Misericórdia, né, pessoal? De vez em quando, notícias ruins chegam até nós. E pior ainda, quando Deus vem e confirma. Deus mandou o profeta ir lá e falar, ó, você não vai escapar. E a Bíblia fala que Ezequias foi orar. E ele orou. Ele se virou para a parede. Ele argumentou com Deus. Ele chorou amargamente. E a Bíblia diz que quando Isaías estava no centro da cidade, a palavra de Deus veio a ele. Volta lá. Eu vou remover o decreto de morte. Eu darei mais 15 anos para Ezequias. Eu tenho falado bastante e colhido algumas pérolas desse texto. Mas eu quero hoje lançar uma outra luz sobre a tua vida. Sabe por que Deus... Olha que interessante. Deus permitiu que uma doença terrível viesse sobre Ezequias. Sabe o que aconteceu aqui, gente? E Deus ainda falou. Você vai morrer. Eu fiquei pensando. Por que Deus falou isso para ele? Sendo que o desejo de Deus era curá-lo. Uma das coisas que eu quero dizer para você... Sabe o que Deus permite às vezes coisas ruins acontecerem com você? É para forçar você a se dedicar mais à oração. Foi o que aconteceu com esse homem. A hora que a doença veio, a palavra de Deus veio dizendo que ele ia morrer. O que ele fez? Ele foi orar. Deus permitiu tudo aquilo para que ele priorizasse a oração. Amém? Vocês estão me entendendo? É o que acontece às vezes conosco. Às vezes você passa por problemas, por dificuldades. E aí, depois disso, você vai orar. Você vai se dedicar a Deus através da oração. Então, queridos, é isso que eu quero deixar aqui hoje. Se você está passando por uma situação muito difícil, não saia reclamando. Entenda que Deus permite isso para que você se dedique mais à oração. Faça como Ezequias. Vá para a presença do poderoso Deus. Amém, pessoal? Vamos orar então? Eu quero orar pela tua vida. Coloca aí o teu coração diante do poderoso Deus. Amém? Pai, nós te amamos aqui nessa noite. Oh, Deus, como temos prazer na sua presença. O melhor momento do meu dia é esse momento, Pai, quando eu paro diante de ti. Oh, Deus, estou aqui porque te amo. É um prazer para mim, ainda que seja um preço. Mas, oh, Deus, eu não quero te dar algo que não me custe nada. Por isso estou aqui. Pai querido, meu coração tem se enchido de tanta gratidão porque o Senhor, pela tua misericórdia, tem me usado. Os dons do teu Espírito estão fluindo na minha vida. É pura graça, Senhor. Eu não mereço. Obrigado por essa pessoa que está aqui comigo. Oh, Deus, eu quero te pedir, venha sobre nós agora a tua poderosa mão. Vem sobre minha vida, sobre a vida da minha irmã, que está aqui, do meu irmão. Senhor, nós queremos ir diante de ti. A dor faz com que a gente te procure. Estamos te procurando, oh, Deus. Apresentamos. Talvez o problema aqui seja uma enfermidade. Oh, Deus, talvez o problema seja a falta de recursos financeiros. Talvez, oh, Deus, o término do casamento, as relações familiares abaladas. Pai, tenha misericórdia de nós. Olha para a nossa vida. Somos teus filhos. Oh, Deus querido, venha sobre nós a tua mão e a tua provisão no nome de Jesus. Eu abençoo essa pessoa que está aqui, essa minha irmã, esse meu irmão. Pai, cada pedido de oração que está sendo colocado aqui abaixo, meu Deus, considera. Senhor, eu oro, o Senhor disse que tudo aquilo que pedíssemos ao Pai, no teu nome, Jesus, seria feito. Então, eu peço, no nome de Jesus, responda, oh, Deus, a necessidade, essa necessidade aqui colocada, a necessidade dos meus irmãos, em nome de Jesus. guarda as nossas vidas. Oh, Deus querido, ordena anjos em nosso favor. Os anjos, os espíritos, os anjos que são espíritos ministradores. Senhor, toda a obra do diabo, todo o mal contra as nossas vidas, toda a obra do diabo, os espíritos de preocupação, demônio de preocupação, demônio de ansiedade, eu te ordeno, fora, em nome de Jesus. Eu abençoo a vida dessa pessoa que está aqui comigo, essa família. Eu declaro sobre você, a benção de Deus, em nome de Jesus. Você recebe aí, fala, eu recebo. Amém? Eu estou em segurança. Gente, às vezes eu me empolgo, é assim mesmo, tá? De todo o meu coração, Deus te abençoe. Receba aí, minha irmã e meu irmão. Amém? Pega agora essa oração e manda aí, gente, manda para umas dez pessoas. Manda não ter vergonha, não. Nós temos que pregar o evangelho. Você não tem ideia do que Deus pode fazer. Vou ficando por aqui. Deus te abençoe. E eu espero você amanhã. Tá joia? Até mais.